Música Oi, seja bem-vindo, aqui é o Moisés Santos, do Marcos, da Efetivo.com, Capodário do Dinheiro.com E hoje eu sou aqui do Arquiação do Brasil, de Fortaleza, e eu não poderia perder a oportunidade de entrevistar o Felipe Barcelos, da Academia do Importador, que é o cara que vem se destacando bastante, está com seus produtos lá na plataforma PodMap, 150 graus. E eu gostaria de fazer algumas perguntas ao Felipe, ele vai dar algumas dicas bacanas para você que tem um produto, está com dificuldade de vender um produto, chegar mais lento na plataforma PodMap. E hoje o Felipe vai dar algumas dicas para você poder fazer esse avúcio no seu produto, nas suas campanhas. E Felipe, com sua vontade, é um prazer. Um prazer é todo meu, conhecer você pessoalmente, já conheço seu trabalho pela internet, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer você pessoalmente. E fala um pouquinho quem é o Felipe Barcelos e sobre o seu trabalho no empreendedorismo digital. Então, eu sou o Felipe Barcelos, que é um produto de importação que se chama Academia do Importador, onde eu ensino o pessoal a importar mais barato, a economizar, especificamente para aquelas pessoas que não têm condições, mas que têm vontade de ter alguma coisinha melhor, uma camiseta melhor, uma roupinha, uma coisa assim. Então, eu fiz um curso de praíso mesmo, para ajudar a pessoa que não tem condições a ter aquilo que elas querem, mas comprando lá fora, trazendo resultados muito importantes lá, mas vai pagar muito mais barato do que pagarem aqui no Brasil. Legal. Eu tenho acesso ao produto do Felipe Barcelos, que é um produto muito bacana mesmo. E eu também sou afiliado do Felipe, já fiz várias vendas e ainda não teve nem um produto de qualidade. E agora, Felipe, eu gostaria que você dá sua dica para o pessoal que está vendo esse vídeo. O que foi que você fez, cara, para rapidamente se destacar nesse mercado, nesse nicho de importação, e o seu produto estava vendendo como ar, para botar lá nos 150 carros, mais de um mês, eu acho que já tem uns três vezes, ou mais, 150 carros, vendendo muito, e eu vejo a motivação dos afiliados. O que é que você fez para motivar os afiliados a promover o seu produto assim, com remência e com aquela garra toda, e você tem esse sucesso todo com o que você está tendo hoje? Na verdade, tudo isso vem do modo de pensar. Eu não penso nisso para ganhar dinheiro. Eu penso, eu sou um empreendedor, eu não penso no meu empreendimento mesmo como negócio, tá bom? Então, tudo o que eu fiz até hoje foi pensando nisso. Então, o que eu fiz para chegar lá, para ficar um pouco, meus projetos é continuar lá por muito tempo. Na verdade, eu valorizar o afiliado, trazer ele pertinho, tratar como parceiro, como amigo, dar para ele o que ele precisa. E é basicamente isso, pensando na frente. Eu dou várias premiações também. Todo começo de mês, eu tenho 5, 6, 7 mil de prêmios, então eu tiro o meu bolso do afiliado, justamente por isso. Eu estou pensando no dinheiro, estou pensando a longo prazo. Porque se eu pensasse só no dinheiro, eu não farei nada. Inclusive, hoje, a equipe com a equipe forte tem 7 funcionários já pensando nisso mesmo, pensando a longo prazo, pensando em realmente um negócio, uma empresa, em se manter, e é isso que tem feito toda a diferença. Porque vários produtores que estão aí pensam no dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, querem fazer um aposentador de ninguém, e querem ganhar dinheiro logo. Às vezes, até consegue fazer um lançamento, ou alguma coisa assim, já deu um ruim, conseguiu um bom dinheiro, mas não tem aquela distância. O meu objetivo é ter essa distância mesmo, ficar lá em cima, no mais quente, por muito tempo. E uma coisa que eu notei é que tem muitos produtores, que tem que ser em relação a produtores de um produto que pode, quem ganha muito dinheiro, ele parece que ele pega esse dinheiro, ele vai tirar uma série, esquece todo mundo, esquece os afiliados que estão promovendo, esquece os alunos que compram o curso, e se torna até um risco para quem está promovendo, pelo fato de estar vendendo um produto, onde as pessoas que tiverem alguma dúvida, não vai ter quem consultar, não vai ter um suporte, porque o produto foi insumido, desapareceu. E eu tenho notado que na academia do importador, mesmo que você tenha chegado ao topo, chegado tão alto, eu posso dizer assim rapidamente, mas eu acompanho você há muito tempo, desde o meu morar adiante, você vinha batalhando, procurando um afiliado aqui, procurando um afiliado ali, sempre dando aquele suporte, e enfim, você conseguiu chegar alto, e mesmo assim você está sempre constante, eu vejo lá no grupo da academia do importador, você fazendo vídeos, sempre melhorando a página de vendas, melhorando, dando um apoio aqui, encontrando mais gente para o suporte, e isso tem feito uma grande diferença, e esse é um dos motivos que dá prazer a pessoa, o afiliado, se dedicar a promover um produto, onde o produto é um produto de qualidade, e também o profissional por trás, é um profissional competente, que está sempre ali no esconde, para fazer o melhor, essas premiações que você sempre está dando, eu estou sempre lá para o querido, e eu acho muito bacana, e cara, enfim, eu gostaria de parabenizar, pela sua gara, o seu comprometimento, com a academia do importador, com cada um, com cada afiliado, e agora para finalizarmos, esse entrevista, eu gostaria que você, deixasse uma dica final, para quem está querendo, ganhando dinheiro pela internet, mas que ache que, ah, ela é difícil, já tinha um mês, seis meses, até onde não consegui, ganhar nada, eu gostaria que você desce uma, de ver se o pessoal, que está começando do zero, e sem perspectiva, um afiliado, exato, para o meu, academia do importador, não, brincadeira, mas aí, se você tiver, muito no afiliado, para ganhar dinheiro na internet, é um mundo, assim, que, se você tiver, um pouquinho de esforço, e de, excelente, você consegue, então, na verdade, a pessoa, tem que, procurar um produto, que seja bom, que dê suporte aos clientes, que dê suporte aos afiliados, que logicamente, compre algo, na verdade, a pessoa, sem comprar nenhum curso, ela não vai conseguir, geralmente, pega um cursinho aí, de, de, de apoiado, faz um curso, e pratica, porque o que eu vejo, pois é, eu vejo, uma vez, compra o curso, não pratica, e sai, ele fala uma aula, não é coisa, então, se o cara, pegar esse resultado, vai praticar, o cara vai ter resultado, então, na verdade, as vezes, o cara tem medo, quando vai ficar, ele vai errar, e o que ele prefere fazer, é falar um ótimo, então, a minha dica é, se você quer estudar, quer ir, é de melhor ter, você tem que estudar, e tem que aplicar, ele, que é a principal dica, de todos, acertando, se eu aprender alguma coisa, e não praticar, não vai levar, nunca fim, e até, vai aprimorar, se eu, está aprendendo, fazer o negócio, primeiro, vender, se você começa a vender, se tem um resultado, muito bom, não pode parar também, você tem que manter, uma constância, você vai, você vai, você vai, vai ter um resultado, muito bom, então, uma minha dica é essa, na área do internet, também, muito, ouvido, e é bonito, então, é só você, e aplicar, o que você aprendeu, para você. A verdade, eu estou pensando aqui, é só para você, cumprimentar aqui, é, o primeiro que eu fiz, é, eu não fechei estudar, a cada uma, na Rato, então, eu aprendi, o respeito, a habilidade, o primeiro, o primeiro, o primeiro, pelo passado, nas milhares, e dos excluiramente, a trinta milhares, principalmente, trinta milhares, Foi quando eu percebi que a pessoa estava fazendo um nível final de 100% de renda do outro. Isso eu tenho, eu acho que eu tenho, porque ele não existia contra o mesmo. Então, só era isso que eu... É. Eu mesmo. Eu venci por três vezes. Eu só fui estudar na terceira. Finalmente não deu certo. Você também não deu certo. Se a gente tivesse existido na primeira ou na segunda, eu tenho certeza que a gente tem por isso, o que é o que a gente tem hoje? Eu sei que até não ganhou nada, mas tem desejo. Vença os obstáculos. Não desista a gente mesmo os obstáculos. Porque eu também tenho vários obstáculos. Tive um problema com hospedagens, a gente ficou fora do ar. Eu fui primeiro pelo povo, literalizado. Eu estive aí, contemplei os meus filhos. E desvia lá. Nada do que vinha para o meu nome. Desvia lá para outros sites. E eu poderia ter existido. Mas, depois de oito meses, sempre a gente sentava, o entendimento, o comprenamento, a gente ia colocar em prato, pronto pra ser que eu ia ficar aqui. Então, o segredo é isso. Então, desistir. E eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, com o Felipe Basté. E um papel prazo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.